Hoje na história! No dia 6 de janeiro de 1835, rebeldes da revolta da cabanagem conquistaram a cidade de Belém e mataram o presidente Lobo de Souza e o comandante das armas, além de se apoderar dos armamentos. A cabanagem foi uma rebelião em que negros, índios e mestiços, além de alguns integrantes das classes média e alta da região, lutaram contra a elite política e tomaram poder da então província do Grão-Pará. O nome cabanagem deve-se ao tipo de habitação da população ribeirinha, uma espécie de cabana. A revolta teve como motivos a pobreza das populações ribeirinhas e o papel secundário destinado à província do Grão-Pará após a independência do Brasil. O principal líder da ação que resultou na tomada do quartel e do palácio do governo de Belém no dia 6 de janeiro foi Francisco Vinagre. O novo governo, contudo, não durou muito tempo, pois o presidente Félix Moucher foi deposto em 19 de fevereiro de 1835 com o apoio das classes dominantes que pretendiam manter a província unida ao Império do Brasil. Esse foi o Hoje na História, um oferecimento ECD.